Miguel, deixa eu só perguntar para você, para o telespectador saber, o conceito de acidez baixa apenas não significa que um azeite é bom. O que significa um azeite bom? Bem, a acidez é um parâmetro que quando se cosecha uma aceituna em um estado de madurez baixa, a acidez é cero no aceite, não existe acidez. A acidez é a acidez livre, é a dizer, são estruturas dos ácidos grasos que se rompen e isso faz com que a acidez livre se eleve, é a dizer, a maior nível de acidez, seguramente ou a aceituna estava mais madura ou a aceituna se fez a coleta e se molhou com um tempo maior. A acidez é um parâmetro que quando se trabalha com qualidade, em geral, não se passam os valores de 0,3. É a dizer, que pode trabalhar uma aceituna madura e pode ter um valor baixo também. Então, é um parâmetro bastante confuso. Eu acho que é um dato importante na etiqueta, mas é complementário ao ano da coleta, isso é fundamental. Se o aceite não é fresco, pode ter uma acidez muito baixa, mas tem uma oxidação. E, depois, o mais importante é conhecer uma aceituna e depois poder abrir uma coleta e conhecer realmente quais tiverem que ser os aromas de um aceite. Mas a campanha de acidez baixa e nada mais não é uma campanha válida para falar só de qualidade. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada. Tchau.